Olá gente, boa noite a todo mundo, você que está inscrito no meu canal do YouTube, que sensibilizou em ajudar o Xandio Lacração, aqui para pagar minha conta de energia, de luz e de internet. Vocês de qualquer lugar do Brasil, que eu não te conheço, meu muito obrigado, realmente eu sei agora que Deus toca no coração de pessoas para ajudar o teu próximo. Eu não conheço a tua vida, mas Deus conhece a tua vida. Que nesta noite você possa ser uma pessoa grandemente abençoada por Deus, iluminada. Eu não conheço, Deus Ele te conhece. Meu muito obrigado pelos piques que vocês fizeram, pelo Xandio Lacração. Que Deus te dá o dobro, que multiplique, não deixa faltar o alimento na sua mesa. Deus Ele se agrada disso, gente, em ajudar o próximo. Um dia se uma pessoa tiver passando necessidade, o Xandio Lacração também vai lá, faz piques, vai lá ajudar. Porque Deus Ele deixou o amor, que nessa noite de Natal você venha fazer uma reflexão. Estava passando agora nas ruas para aliviar minha mente. Cheiro de churrasco, as mesas bonitas, eu olhei assim nas portas das pessoas, preparando os pisca-pisca. Uns já estão tudo bebendo nas ruas, né? Que Deus abençoe a tua vida. Não precisa mais mandar os piques, tá bom? Já chegou no total que eu vou pagar, vou gravar para vocês verem. Porque eu sou uma pessoa honesta, não gosto de mentira, eu gosto de clareza. Para todos vocês, meus fãs. Então não precisa mandar mais os piques, gente. Para, já deu, vou pagar e eu estou muito feliz com Deus, estou muito feliz. Muito obrigado, Jesus. Obrigado a você de qualquer lugar do Brasil. Só estarei orando esta noite de Natal, para Deus te abençoar. E você que não tem um alimento na tua casa, não fica triste. Hoje você não tem, mas amanhã Deus Ele vai te dar. Confie nesta palavra, porque o Senhor é meu pastor e nada te faltará. Como Ele está na minha vida, Ele não me desamparou, tocou-me com corações de pessoas católicas. Não sei, mas Deus Ele sabe. Feliz Natal para todos vocês aí do meu canal do YouTube, do Xandilacração, aqui da cidade de Cixique. Tá bom? Mas nesse dia, lembre-se do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje se comemora, se lembra do nascimento de Cristo. Lembre dele, ore pelo teu alimento, ore pela tua família, agradeça a Deus. Porque tem muitas pessoas aí que estão passando necessidades. E quando Deus tocar no teu coração, você ajude. Ajude, porque Deus vai te recompensar lá no céu. Tá bom, meus amores? Meu muito obrigado, boa noite e um beijo do Xandilacração e Feliz Natal.